Música Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Hoje dia 22 de abril de 2021 São 11 horas 18 minutos Como vocês viram aí no vídeo anterior Já estou vazio, acabei de descarregar E estou direcionando ali para casa Bora para casa E amanhã a gente dá continuidade nos trabalhos para a garagem Estou saindo aqui de Tatuí Não está chovendo não pessoal, é só para tirar o pó do vidro mesmo Tchau 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 E vamos que vamos Estamos chegando no Trevo aqui Onde a gente vai pegar sentido Castelo Branco Ainda é Tatuí viu pessoal, é Tatuí aqui Tatuí São Paulo às esquerda e Tapetininga às direita Tatuí às direita, Cesário Lange São Paulo à esquerda Tchau E aí Tchau 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 Esse trevinho aqui é complicado Tchau Tchau Esse tribo necessitava de um semáforo. Sentido São Paulo, bora que bora. A CIDADE NO BRASIL Vamos deixando aí Tatuí no retrovisor e vamos em busca de Sorocaba. Castelo Branco, 8 km. Tietê, 31 km. Piracicaba, 78 km. Piracicaba, siga em frente. Castelo Branco, Botucatu. Castelo Branco, São Paulo. A primeira saída às direita. Castelo Branco, Botucatu. A segunda saída às direita. Saída 105A, Castelo Branco, SP280, São Paulo e Sorocaba. Mano Música Vamos lá. Vamos lá. Boituva 12 quilômetros, Sorocaba 47 quilômetros, São Paulo 127 quilômetros. Vamos chegando aqui na praça de pedágio de Boituva. 10 reais automóveis, motocicleta aqui é de graça. E 10 reais por eixo comercial, 10 reais por eixo de caminhão. É engraçado que no Paraná, no Paraná não, no estado do Mato Grosso as cancelas não estavam abrindo pra mim. E aqui tá abrindo normal. Vai entender. Bora que bora. Saída 111A, Boituva, bairro Pinhal, em retorno. A M107 da rodovia. Castelo Branco, limites de município, Boituva e Porto Feliz. 11 horas 57 minutos. A temperatura no momento aqui está em 23 graus aqui no município de Porto Feliz. Tempo hoje está nublado, né? Ali em Tatuí a noite passada fez frio, ventou bastante. Só não choveu, mas fez bastante frio. E hoje amanheceu desse jeito aí, ó. Bem nubladão. Transbrotense. Essa transportadora aí é do cantor Daniel e o seu pai José Camilo. Diz que são ótimos patrões, viu? Diz que são ótimos patrões também, esse pessoal aí. José Camilo e Daniel. Transbrotense. Eu, graças a Deus, estou feliz aqui onde eu estou, estou satisfeito aqui. Essa transportadora que eu estou também é uma ótima empresa, graças a Deus, muito boa. E vamos que vamos. Rodovia Castelo Branco também, pessoal. Uma ótima rodovia, viu? Show de bola lá. É só que tapetão que ela está. Muito bem conservada, viu? Cobra pedágio caro. Infelizmente, os pedágios são caros, viu? Mas, aí, ó. Manutenção de roçada e limpeza. Tudo show de bola. KM 102 da rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista. E aí, Sia Rá. Castelo das Pamonhas Ali do lado esquerdo do vídeo Pede uma pamonha boa aí Já vim aí comer pamonha, galera Show de bola Saída 99A B Sorocaba E Porto Feliz Saída 99A Sorocaba Saída 99B Porto Feliz A 1km E eu vou pegar esse atalho aqui Para não precisar ir lá em cima Na entrada de Itu E voltar pela Castelinho Para entrar em Sorocaba Então eu vou pegar esse atalho aqui Vou sair Na saída 99A Sentido Sorocaba Floresta Nacional De Ipanema 500m São Paulo São Paulo segue em frente Porto Feliz Retorno Segunda saída Às direita KM100 Rodovia Castelo Branco Rodovia Castelo Branco Tem uma música do Sérgio Reis Né? Quilômetro 45 da Castelo Musicão, hein, do Sérgio Reis Serjão, ei, Serjão Vamos saindo aqui Vamos deixando aí a rodovia Castelo Branco No retrovisor Vamos acessando aí uma rodovia que eu não lembro o nome dela Mas eu já vejo aqui e já falo pra vocês, pessoal É uma rodovia simples, né Que vai sair lá na Avenida Ipanema Em Sorocaba Segue o próximo vídeo, galera Tchau, tchau